Deixa eu botar o cinto, senão vai encher de mimimi Olha só quem tá dirigindo Trovoada aqui, ó Trovoada? É o nome dela Ah é? SW4 Trovoada Tem um inscrito nosso lá de Fortaleza que é inscrito dentro também Falou pra ele assim, ó Pintão 2015 aqui E aí eu pego a sua e você me dá uma volta Isso aí Aí eu falei, vamos dar uma volta na minha que você vai ver o que eu vou te ensinar A evolução Não é que é melhor, é um carro de outra geração, né? Aí eu vim no Netão Falei, Netão, o que você acha? O cara me cutucou na 2015 O que você acha? Vou ou não vou? O Netão falou, não, vamos dar uma volta na minha Aí você escolhe Se você troca ou não troca Só pelo Eu tô andando na 2015 Só pelo banco 15, aí você já falou, ô bancão Tudo nos botãozinhos ali, ó Ela é banco elétrico Os negócios no volante A minha não tem 5 marchas É 5 marchas É duas caixas, também uma caixa só Essa aqui tem caixa baixa Essa aqui é duas caixas É duas caixas aqui, ó É uma alavanca Mas igual o FNML, tia Você tem que impor o cotovelo Reduzida Reduzida É, eu gostei, cara O painel mais bonito, né? Cara, mudou muito a caminhonete É, essa aqui é a última geração Tudo que tinha de evolução pra evoluir nessa geração aqui Que é a famosa 0515 Chegou no ápice na caminhonete nesse modelo É, a construção do Alzone Aí tem ar lá pra galera Essa aqui tem mais dois caixotinhos lá atrás? Não, não tem Eu comprei com 5 caixotinhos Só porque Essa é 5 caixotinhos Na minha opinião Pra quem não precisa No meu caso é 5 na família Então essa aqui é 5 lugares Aí, além de comprar muito espaço no portal mala Faz barulho Então, eu fiz questão de comprar essa aqui 5 lugares Eu preferi uma 5 lugares Exatamente Eu acredito que se eu comprar uma 7 Eu vou arrancar os dois bancos Porque aquele caixotão que ela tem lá atrás Cabe um corpo lá, né, velho? Ou mais Um presunto A minha mulher que fala Ela vai no mercado, amor Aí, da vez a caminhonete dela não tá em casa Que aquela preta não é mais minha, né É, eu já achei uma dona pra ela Eu sou a dona pra ela É, já achei Aí, a vez tá só a S10 lá Ela, ah não, amor Eu quero a minha caminhonete Que aquela lá Cabe até um corpo lá dentro Mas é um caminhonetão, né É, é nave Aqui é nave Aqui é, igual eu falei Pessoal, assim, pra SUV É o carrão É o carrão Eu fui em Juara com a minha Fez Acho que 9.9 Se eu não me engano Mas foi em 4 Mas eu saí daqui Tipo, uma hora dessa Pra pegar o culto lá Sete horas da noite Ô, cabamarca Rapaz, do céu Eu pulei aquelas cabeceiras de ponte alta Que tinha ali Que foi feita há pouco tempo Eu não sabia Fazia tempo que não foi Que não tinha passado Vai cabeceira de ponte Dessa altura Do jeito que veio Subiu Desceu alinhadinha É, tinha E o taca comeu Tem negócio de se bambiar e bestiar não Firminha Glória a Deus Que carrão Que carrão Que carrão Que carrão Eu escutava os amigos falar, sabe Tudo Mas não tinha noção, né Enquanto você não pega Você não anda Você não testa Você fica só naquela Ouvindo os outros falar, né Mas Não tem comparação com o carro baixo Não tem Não tem E é uma segurança na estrada que passa, né Vixe, é outra visão É outra vida Ou é a altura Ou esses pneus Pra essa estrada ruim do Brasil É ótimo, cara Esse dia nós fomos na pizzaria Comer uma pizza de noite Acabou o culto Nós fomos lá Falamos com a pizza Chegamos lá lotado Lá na Costaneira Aham Lotado Vupi Em cima do meio fio do canteiro Tá vendo? Não tem Não tem Lá em cima do canteiro Já foi Já era O trem é bom demais, velho Viu que a 2015 Ela tem um jeitão Uma ergonomia mais apurada Uma posição de sentar De dirigir Isso Não sei se você está sentindo isso Que eu falo nos vídeos Sim A posição de dirigir Eu gostei do volante também, né Cara Esse esquema aqui Meio É amadeirado É amadeirado Falei isso mesmo Amadeirado Bem E essa daqui Já tem o esquema de andar traçada Ou ainda não Essa aqui Aquela minha não tem, né Não, essa aqui tem tudo Aquela tem A sua também Toda SW4 2005 Diante, 2006 Todas são tração integral Essa que tem Aí depois quando você precisa Você usa o recurso 4x4 E esse ano aqui Tem controle de tração Controla de estabilidade Olha ele lá Aqui, ó Ah, no botão No botão Você liga e desliga ali Ó, muita diferença da minha no câmbio As marchas curtinhas Curtinhas Lembra que eu te falei? A minha é longa Igual o Corolla Já lembra você das quadras Que a quinta marcha Faz uma diferença? Sim Que gostosa, né, cara Olha Firme a direção Gostei da caminhonete Meusou o volo Eu nem viajei ainda com ela Vou viajar agora Dia 18 de dezembro Vou viajar Pra onde? Pra Santa Catarina É? Vamos pra lá Eu vou no Nordeste Usei, irmão Bom, se der, né, cara Ué, você já vai no um E volta na outra, oi Pois é, vamos falar Eu vou falar com ele Fala pro cara Eu vou falar ele no direct Ali de novo Ele mandou as fotos Outro dia ali pra mim E agora cacei pra ver Não acho Que esse ribulisco Do casamento aí É tanto parabéns Que eu ganhei Que só Jesus Pra conseguir Contar Respontar É pra responder Tanto parabéns Quantos parabéns Eu ganhei, viu? Graças a Deus Você tinha que ver o gambá cromado Rapaz Tava com o terno cromado Rapaz Eu até não Nem reconheci Você viu que bonito Eu fiquei Eu achei que você tava fazendo Eu achei que você tinha parado de caminhar Eu tinha começado a vender terno Ninguém reparou Porque você sabe que num casamento A estrela do casamento é a noiva É a noiva Claro, sempre E o povo tudo reparou o noivo Porque o noivo tava um espetáculo Tava um pé de perfume Lindão, lindão, lindão Olha a pegadinha dela Olha a pegadinha Você viu aí? Então é o mesmo motor Mecanicamente falando Mas o gerenciamento eletrônico É outro Superior Esse aqui Aquele bico que você falou O bico que queima É a 12 e 13 12 e 13 A 14 e 15 Tá resolvido isso aí Já Cara Eu tô com um amigo netão Chama-se Visone Lá da 319 lá Ô, o Júliação Coitado O que aconteceu? Hoje me mandou um vídeo de novo Ei A Fordona dele Tá de novo Com os bicos queimados Que ano que é essa dele aí? A dele? Ai, nem sei Você mandou uma foto Mandou uma foto Eu acho que é 2020 Não é isso? 22 Tá lá de novo Na oficina Agora trocando Agora de escapamento As coisas E E a caminhonete não vai, cara Diz que ficou 15 dias Esperando vir Bico original Não sei da onde Colocou Foi pro Manaus Queimou no meio da estrada De novo Voltou no bico Mas ele lá impou o bico Ele impou o tanque Tudo, né? Eu sei que ele tá desanimado Com essa caminhonete dele Olha o gambabó dele aqui Pode parar aqui Atrás daquele Pode ir Aqui? É, pode parar aqui Assim? A lateral aqui Isso Tá ficando aquelas motos ali Ele tá desanimado Com essa tal de Ranger, hein? Eu juro que agora vai vender Pra quem é um trem desse Aí, ó Eu falo pra vocês Carreta Toyota O pessoal fica falando Que eu sou toroteiro O gambabó virou toroteiro também E agora? Ficou bom, né? Ah, cara Eu gostei Assim Todo mundo Que eu converso Eu tenho muitos amigos Empresários Pessoas que tem dinheiro E condição E tal Os caras falam Eu tenho condição Pra ter uma RAM Tenho condição Pra ter isso Pra ter aquilo Os caras optam Por comprar Amarok V6 Só que eles já falam Eu vou comprar Amarok V6 Por causa da estabilidade Do freio Da segurança Não tem caminhonete igual Mas é 100 mil quilômetros Tchau pra ela Arruma um negócio E empurra embora Tipo assim O cara tem consciência Daquilo que ele tá comprando Né? É mais barato Vai vender mais barato Pra vender Vai ter que empurrar num rolo Fazer alguma coisa O cara compra Porque diz que A bendita da estabilidade dela Diz que é Não Como eu já falei Tem vídeo Falei Se você fazer um teste cego De caminhonete Com força e estabilidade Amarok ganha de todas Mas a durabilidade É Você acabou de falar E hoje mesmo Eu conversei com um cara Aquele amigo nosso Uhum Ele falou pra mim Ele foi Tive L200 Falou Nem na garagem Se eu tiver pra vender Ela não entra Hello darkness My old friend Fala aí Dimas Eu cara que falou Nós não né Eu nunca tive né Nem sei Primeiro que eu tive foi Railuto E a Railukinha dele Aquela SW4 branca dele 15 Vindo agora de Itajai Subindo Explodiu o turbino no meio Passando ponta grossa Mas uma caminhonete Que sai 4 horas da manhã De Maringá 10 horas da noite Tá aqui em Sinop Do dia Do dia No mesmo dia No mesmo dia Duas viagens Da aqui em Sinop A Maringá É um jogo de pastilho de freio Que ele gasta Cada viagem É 4, 5, 6 multas Que ele toma Mas ele sai daqui 4 horas da manhã Nenê Tô saindo 10 horas da noite Nenê Tô saindo Tô saindo Tô saindo Aí também Nem o corpo Não aguenta Eu não sei Por onde que ele vai Que estrada que ele passa Porque eu não dou conta Entendeu Mas ele é 2015 Estou pra turbina agora Aí mandou botar uma nova Mais chipada Até o Teto solar Ele é louco Show de bora Bora lá Vamos tomar Vamos tomar café agora Bora lá ver a banguela Vamos lá Mostra a banguela pro público Bora Essa veio com esses Michelinzão Ou você comprou Veio com esse aí Veio com esse modelo Eu só renovei Eu botei novo Botei novo Tem que ser novo Tem Tem Pneu você compra É melhor até negociar Foi 5 pau Nos 4 Aonde? Eu peguei lá E num amigo meu Não é aqui? Não é aqui É em primavera É amigo que vem É chegado Mandou de lá pra mim Ali a banguela A garbosa tá aqui A garbosa tá aqui E a garbosa aí E a banguela ali Porque o que que acontece Essa daqui tem dois Michelinz Na frente E dois de portuado atrás Aí eu tô pensando Que é pra jogar esses dois lá E comprar dois Michelinz Pra pôr novo nessa Porque lá os traseiros Caboclo Aquela ali só anda de lado Ô caminhonete Essa aqui é veneno Essa não tem base Olha o que você vê Os pneus dianteiros Tá novinho Olha os trase Olha aí Lisou já os trase E olha Chega arrepia Cara Olha Essa caminhonete aqui Eu não sei Eu ando com ela Ela tem uma arrancada Ela é bagualada Ela não tem base Essa caminhonete Ela Sei lá o que que foi feito Vamos dar Foi reprogramada Em Maringá Maringá né Maringá Aqui ó A banguela ali Nós vamos fazer A primeira revisão dela Após a grande revisão zona Vamos Vamos corrigir Algumas coisinhas Que o Nene viu ali E vamos trocar Óleo e filtro As coisas Já no jeito Conforme for Você vai voltar De Fortaleza lá Com a aula do amigo lá Vou falar pro povo As coisas que eu vi A caminhonete foi toda Desmontada aqui na Águia Cês viram Que até eu O dia que eu cheguei aqui Que eu olhei Eu falei Cara isso vai dar merda né Largou só a casca Da caminhonete Eu trouxe pra ele Revisar O pedal de freio Que tá baixo Não sei se é Se fosse caminhão Eu saberia né Que é a mesma coisa Isso Tá baixo O pedal tá baixão O freio de mão Tá dando no final E ela não tá travando É o mesmo lugar É o mesmo Por que pessoal Quando eu cheguei aqui Ela tava com esse quebrado Né Então Eu falei Esse aqui tem que pôr a original Que paralelo Isso não aguenta Então foi posto E fazer agora A troca de óleo Filtro As coisas que tem que fazer Vai fazer A revisão E a minha reclamação É essa É a do freio Será que o freio Já não tá ruim Por causa Tem alguma coisa a ver É tudo a ver O freio de mão alto Com o pedal O freio alto No freio de mão alto O pedal baixo É a mesma situação No caso Quem fez tudo É só regulagem Agora Regulagem não Vamos falar em outros vídeos A fisioterapia Como deu aquele assentamento E tudo Vamos fazer um Pente fino agora Não tive tempo De levar ela lá No martelinho de ouro Pois é Tô vendo aqui Não foi pra lá ainda Show de bola Vamos tomar café Comprei uma casterleite Pra você tomar café Ah você comprou Comprei Pega essa chave Antes que eu vou embora Eu já quero levar Minha chave aqui Aí Murilão Deixa eu ver aí Vocês conhecem O Maurício Gigliotti Olha ele aqui Gambá brother E o brother master Essa é da boa? Agora você aprendeu Comprar uma manteiga Isso aqui é manteiga Você é o dono Desse laticínio Agora Pegar o extintor Da caminhonete Dos clientes Que vem aqui Pra dar pra nós Café da tarde Se não tá certo Não Tira com a lixadeira Ali ó Ele falou Casterleite Busca lá Busca lá Esse é o Maurício Irmão do Gambá E tal Gambá Todo mundo junto aí E a Nilde Vai lá Essa é boa Essa é Essa daqui Eu não conhecia Eu não sabia Que essa manteiga Era da Amor Não sabia Você falou aquele dia Pode reparar Que você vê Os balbos Andando direto Tem uma vaquinha Isso Eu falei pro Neto Que é só lembrar Do leite e da castanha Aqui ó Vaquinha Aqui ó Olha ela Aqui ó Olha ela Ela fica do lado Dos baús Assim deles Vem fazer entrega Daqui de castanhinha Aqui no Mato Grosso Aqui Que bom rapaz Vamos Temos que valorizar Segura o Iorgut Deles Ali no Machado Tá indo Iorgut Toma o Iorgut Aí ó Show de bola É o que Maurício Senhoras e senhores Saudações Aqui quem vos fala É o Detão Falamos direto Da Guia Automecânica 4x4 De Sinop Do Mato Grosso E vamos começar Mais um BDA 4x4 BDA O seu canal De Camionete Cláudia Seu canal preferido Seu canal Número 1 Como vocês viram aí Gambá Mestre Foi dar uma volta De trovoada E já ficou impossível Já tomou Deu a volta Tomou café E vocês viram aí Olha Camionete 10 mil quilômetros Depois A Banguela O que vocês acharam Vamos dar uma olhada Embaixo Como eu expliquei pra ele Já falei em vídeo Toda grande revisão Necessita após Alguns quilômetros Ou na primeira revisão Todo grande Engarrado Toda beneficação Vai ter uma ou outra Eu usei a palavra Fisioterapia Que é o que aconteceu aqui Mas vamos ajeitar ali Freio Tudo é coisa simples Regulagem Não só regulagem Só regulagem Entendeu E aqui um milionário Já se posicionou aqui Pra soltar o óleo do motor Eu tava olhando aqui Né senhoras e senhores Olha que beleza Graças a Deus Nenhum vazamentinho Olha aí Você viu Você viu o tamanho Da revisão Que a gente fez Vocês viram O tamanho Dessa revisão E olha aí Sensacional Suspensão 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 Tá ok Pode soltar aqui Milionário Vamos ver o óleo Aqui Vamos ver o O óleo do motor Aqui Netão Eu quero ver o óleo do motor Saindo Então você vai ver Então você verá Então você verá Então você verá Olha lá Olha ali Olha lá o gambá Ali Olha aí Olha aí Olha aí Netão Olha o óleo preto Né Netão Claro Óleo preto Olha o óleo Sai assim mesmo Óleo do motor Sai desse jeito aí Então senhoras e senhores Aqui Vamos fazer um pente fino nela Dá uma olhada embaixo Em cima Vamos tirar esses filtros Vamos ver como é que os filtros Ficam Os alojamentos Ficam 10 mil quilômetros Depois E a gente vai dar essa olhada Em tudo Pra a gente fazer uma revisão É Fisioterapia Após uma benedificação A fisioterapia Gostou? Certamente que sim Eu gosto de ver esses serviços 10 mil quilômetros depois Né Pra gente ver como Permanece o protocolo Águia Olha só que beleza Aqui no freio traseiro É Show de bola, né E aqui tinha um merejado Aqui Um suado Tipo de um suado Aqui, ó Não era nem vazamento Nem nada E a gente tirou o retentor Pra ver E parece que não tava vazando mesmo Sei lá Algum suado Não sei se era do cardã Enfim Mas vamos trocar o retentor Novamente Trocar o óleo Já pra fazer essa revisão Né O óleo Já colocou tudo lá Milionário Já colocou tudo lá em cima Já tá a parte lá Do Sim E vamos ver se Esse freio de mão, né Vai trocar os cabos Vai trocar os cabos Aqui, senhoras e senhores Ó, os cabos Vamos trocar esses cabos Cabo de freio de mão Tá Tem uma desgastada ali Melhor dando um talento no retentor Então a parte de óleo e filtro Foi feito o protocolo águia Ela ficou escondida Eu não vou mostrar também Você ficou se escondendo Então A parte de óleo e filtro Você já conhece o protocolo águia Olha o motor Que beleza Olha lá Sequinho Graças a Deus, hein Graças a Deus Ó, sequinho 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 Ó 10 mil cromos depois Aí tem um inscrito nosso Que é inscrito do Gambá também Que quer fazer um negócio Com o Nene Gambá Certo? No SW4 Prata 1515 Ele falou que pega essa aqui Então esse aqui Ele já olha esse vídeo Certo? E já vê Já faz uma pré-avaliação Aqui do vídeo aqui Da caminhonete, né Que 10 mil depois do Da B de edificação Ela tá firme no propósito Estamos fazendo Essa coisa simples Aqui, ó Cabo freio de mão Retentorzinho ali Que merejou Vamos já ajeitar aqui Show de bola? Vamos lá, senhoras e senhores Pensa aqui, ó Cabo original Tem que ser original Esse cabo Olha lá Este aqui Originalíssimo, ó Netão Esse cabo não foi trocado? Não, não foi, gente Ó, peça Não tem hora pra dar defeito, gente No dia tava bom Estragou Andou 10 mil quilômetros Estragou Não é porque você faz Uma revisão desse tamanhão Que foi feito Que o carro não vai mais estragar O carro continua dando problema O que a gente fez Agora eu não tô falando O que a gente fez aqui Tá firme no propósito Aí o milionário tirou aqui O cabo original Agora, ó Originalzão Colocou Passa aqui Vai lá Só por cima do tanque Passa aqui Olha só Passa aqui Ó, esse cabo aqui, ó Esse cabo aqui é o central Tá bom Agora, ele tá bom Hoje ele tá bom, milionário Tá funcionando Efectivamente Acho que não Nesse caso, acho que não Cabo de freio de mão Não é uma peça Não, não precisa E, além de tudo Não tem esse cabo Beleza? Então, ó Os dois cabos velhos Aqui no chão Eu acho que até É o original de fábrica Então, tá aqui os cabos Foi trocado Mas peça Não tem hora Pra dar defeito Você faz uma revisão No camionete Outra coisa Estraga Isso é normal Coisa mais normal do mundo Revisão de 10 mil quilômetros Tchê Mas vai Já aproveitamos E trocamos o fluido Aqui Esse aqui Eu vou dar de cortesia Pro gambá mestre Ele sujou Naquela Deu aquela limpada No bloco Então, esse foi o momento Ideal Pra ficar limpinho Então, agora Colocamos aqui Nessa No motor aqui Tá tudo pronto Protocolo Águia Vocês já conhecem E aqui no freio de mão Vamos dar um talento Aqui no freio de mão Ó Ó lá Vamos tirar fora aqui A alavanca Milionário Tá arrancando fora Como eu falei Gente Não é porque Você faz uma revisão Que nunca mais Vai dar problema Certo? Aí nós vamos Mostra a folga lá Milionário Ó Tendo essa folguinha No meio ali Ó Vou mostrar aqui Olha lá Vamos tirar essa alavanca Fora Vamos pressionar Esse Esse Arbite no meio ali Já tem até um vídeo No canal A gente fazendo isso Nesse vídeo aqui Ó Um SW4 2017 Se não me engano A gente fez serviço aí De pressionar a alavanca ali Aí o que acontece Quando você faz uma revisão Como essa que a gente fez Coisas como essa ali Vão se revelando com o tempo A gente ajustou o carro inteiro Aperta tudo Uma outra Isso aqui é uma fisioterapia Eu já até expliquei em outros vídeos Quando você faz uma revisão profunda Como essa Uma fisioterapia depois É normal E é o que estamos fazendo aqui agora Vamos deixar esse freio de mão Mais em cima dos cascos Como diz o poeta Show de bola SW4 Banguela A famosa Gambá móvel Olha isso Senhoras e senhores Acabamos de chegar Do RTC Urbano Como eu estava falando ontem A final da tarde Estava sujo O S10 mil quilômetros Fez aquela higienização No bloco Normal mesmo Que a gente fez Toda a lavagem interna Existem recôndidos Do bloco Que uma limpeza não alcança O fluido está aqui para isso A gente trocou aqui E já fizemos essa troca Que eu tirei até a amostra Para mandar para bardal Do fluido com 10 mil quilômetros Até mandei para ele Você está fazendo barulho? Retomando o raciocínio O muso e seus discípulos Vamos ver Muito bem Então eu tirei uma amostra Mandei para bardal E a gente já trocou aqui Colocou Ficou chique show Certo? O milionário está aqui Finalizando o serviço E olha só a alavanca Do freio de mão agora Olha a alavanca do freio de mão Olha Olha aí Olha aí Olha Olha Que é isso, hein? Sabe como é que essa alavanca Ficou assim? Confira aí O clipe do serviço Ficou assim? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.